Caramba, aproveita bastante porque você não sabe o dia de manhã. E se amanhã eu for, o que eu deixei de bom aqui? Então, hoje eu falo que o meu ponto forte é empatia. Porque eu fui muito julgada, eu fui muito julgada com a minha depressão, fui muito julgada por vários outros quesitos assim na minha vida. E eu tenho muito medo do julgamento. Então, hoje eu prezo muito a tentar ver o lado bom das pessoas. Peraí, cara, ela tá fazendo isso, mas existe um lado bom nisso. Então, hoje eu tenho muito medo do julgamento. Então, assim, eu fico muito preocupada. Será que eu tô julgando a pessoa? Então, eu me policio muito nessa situação. Porque eu estive na situação do julgamento. Eu fui muito apedrejada, fui muito julgada. E aí eu fico com medo. Será que eu tô julgando? Não, peraí, eu não posso julgar. Deixa eu ver o lado bom dessa pessoa. Porque todo mundo tem um lado bom. Então, deixa eu ver o lado bom dessa pessoa. Não, cara, se essa pessoa realmente eu ver que não serve pra mim, eu me afasto e vou continuar a minha vida. Eu continuo, porque não tem jeito. E eu sempre falo isso. E eu falo que a saudade é o amor que fica. Então, eu perdi meus pais. Perdi. Mas, assim, graças a Deus, existe saudade. Porque ela é o amor que ficou em mim. Então, eu sinto saudade deles. Hoje eu consigo sentir saudade e sorrir. Porque eu consigo enxergar hoje que eles deixaram algo bom. Então, tipo assim, ah, não, minha mãe... Às vezes eu tô fazendo janta lá em casa, eu olho e falo assim, nossa, a minha mãe me ensinou a fazer isso. Então, eu vou fazer porque eu quero lembrar um pouquinho da minha mãe. Nossa, minha mãe era apaixonada... Hoje eu falei em umas histórias. Minha mãe era apaixonada no Sérgio Reis. Então, tipo assim, toda vez que eu escuto, não tem como eu não lembrar da minha mãe. Então, minha mãe era apaixonada no Sérgio Reis. Então, eu escuto, eu lembro da minha mãe. Eu escuto o modão, raiz, eu consigo lembrar dos meus pais. Porque eles me ensinou a gostar. Eles me ensinou a ter essa essência, mais raiz e tudo mais. Porque a minha família gosta muito. Então... E é legal você estar na casa deles hoje, assim... É, aí como eu tava... Honrando essa parada deles, hein? Isso é muito massa. E aí eu fui, eu mudei pra essa casa. Porque eu mudei antes do meu pai falecer. Meu pai falou assim, minha filha, eu vou mudar pra roça, pra casa do meu irmão. Porque eu pelejei pra meu pai morar comigo. Ele não quis. Porque meu pai falava assim, ó... Você tem sua vida. E eu vou... De alguma forma, eu já fui casado. Então, eu sei que eu vou tirar um pouco sua liberdade. E você também vai tirar a minha. Então, meu pai tinha as manias dele e eu tinha as minhas. E aí ele falava. Falava assim, não dá certo nós dois morar juntos. Porque o nosso gênio é muito forte. Tanto o meu quanto o dele. Eu nunca desrespeitei, assim... Sabe, pra falar alguma coisa feia. Mas, tipo assim... Meu pai era muito desorganizado, vamos falar. E eu não. Eu sempre gostei muito da casa arrumadinha e tudo mais. E aí... Ele... E aí ele falava. Minha filha, nós dois não dá certo morar junto, não. Porque deixa você ter sua vida e tudo mais. Aí ele foi morar na roça. Construiu na roça uma casa muito boa. E aí... Nas terras da minha tia. E aí eu fui... Eu demorei, acho que três meses, pra conseguir mudar pra casa. Pra voltar pra ali, de onde eu saí, há dez anos atrás. E eu fui falhar. Falei, gente, não sei se eu consigo e tudo mais. Aí eu fui fazer... Fiz um tratamento e tudo mais. A psicóloga falou, Erika, você precisa. Porque vai ser bom pro seu crescimento. Porque como eu sempre morei no fundo da casa da minha sogra... Cara, a minha sogra, se eu chegasse na ela e falasse assim, ó... Se eu jogasse assim, eu ia direto. Nossa, tô com vontade de comer um pudim. Ela chegava lá, a hora que chegava a tarde, ela já tava com um pudim. Na hora. Na hora. Ai, tô com vontade de comer isso. Então ela corria lá e fazia. Meu marido falava assim, cara, mãe, eu sou seu filho. Você puxa mais saco da Erika. Então ela vai ter que falar que ela tá com vontade de comer isso. Ver se você faz. E aí eu sempre ficava zoando, né? E aí ele foi falar. Eu falava assim, Erika, você é muito dependente da sua sogra. Porque a minha sogra fazia almoço. Minha sogra fazia janta. Porque a gente ajudava ali. Só que como todo mundo trabalhava e ela, de toda forma, ia fazer almoço. E eu morava ali com ela, praticamente. Então ela falava, velho, que almoço aqui. E aí eu... Ah, eu vou almoçar aqui, né? Claro, eu vou fazer almoço. Tá aqui, prontinho pra mim. John Will na minha frente, eu não vou comer? Eu não vou comer? Eu tô aqui, gente. Será que eu como? Então, pô, deixa eu te dar uma sugestão. Eu vou ter que comer, sabe? Eu não sei se você sabe o que acontece aqui, mas é... A cabeleira gosta também. Entendeu? Eu quero comer. Eu quero comer. E aí eu quero comer. Obrigado.